E aí galera, aqui quem fala é Light e é Gami, o vídeo prometido aqui amanhã tem live, primeira live do Age of Mythology Retold e agora sem beta, sem teste de stress, é o oficial e você que ainda não tem o Age of Mythology Retold pode ganhar o seu Age of Mythology Retold aqui no canal, isso mesmo, vai ter um sorteio do Retold Premium aqui no canal pra isso você pode, você tem duas maneiras de fazer e se fizer as duas, dobra as suas chances de ganhar, hein segue lá no Instagram, Kevin AOMBR, o link vai estar aí na descrição do vídeo e se inscreve no YouTube, Kevin AOM aí você comenta no vídeo do YouTube ou na postagem do Instagram ou nos oi, se quiser o dobro de chance de ganhar comenta lá, eu quero um Retold e manda a sua conta da Steam, porque é na sua conta da Steam, se você ganhar, que vai ir o seu prêmio Retold perfil da Steam, pra quem não sabe como conseguir você vem aqui, ó, clica no nick, meu perfil vai aparecer aqui em cima, ó, canto superior esquerdo dê um clique e já copiou, só postar lá, o meu é esse aqui, ó, Stream Community ID Kevin AOM você não pode ter o Retold, então não é pra fazer dinheiro aqui, é pra quem não tem o Retold conseguir essa, essa chance de ter o Retold é, esse Retold é um patrocínio do Ian, o Ian Soares que mandou lá o Super Chat na última live pra eu sortear um Retold pra vocês amanhã aqui no canal tem que fazer isso antes de começar a live, então até 9 horas da noite até 9 horas da noite, os comentários no Instagram, na postagem dessa promoção e aqui no YouTube nesse vídeo se fizer direitinho, vai participar do sorteio quem for membro do canal comenta que é membro do canal, bom, não precisa porque vai ficar com a marquinha de membro, né quem tiver dado Prime na Twitch, comenta que deu Prime na Twitch, o nome, que eu vou ver aqui pra conferir, que aumentam as suas chances de ganhar também vai ter mais chances de participar quem quiser se tornar membro do canal pode se tornar pra aumentar as chances e também dar o Prime lá na Twitch não tem problema nenhum, não precisa ser membro antigo não é isso aí pessoal, amanhã live do Age of Mythology Retold e ainda um sorteio pra vocês de um Mythology Retold Premium muito obrigado pela companhia pessoal, não esquece de deixar o like aqui no vídeo compartilha aí com todo mundo que você conhece que ainda não tem o Mythology Retold vamos trazer mais gente pro nosso Age of Mythology falou, até a próxima